Olá pessoal família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Yakão trazendo de primeiríssima mão, estourado aqui no Brasil pra vocês aí. Mano, esse é o novo game, recentemente anunciado aí por uma desenvolvedora coreana que agora até esqueci o nome, de tão empolgado que eu tô com o game. Mas o jogo traz características exclusivas de Genshin Impact aí, entendeu? Toda aquela jogabilidade que você já tá acostumado com Genshin Impact, todo aquele cenário bonito, deslumbrante, você vai ver agora em Estela Online. Perdão, não, Estela Fantasy, não é Estela Online não, tá? É porque eu lembrei de outro jogo aqui, mas é Estela Fantasy, tá? Mas galera, eu tô tão empolgado que eu tô até errando os nomes aqui. Mano, olha que coisa magnífica, olha que coisa bonita. Esse aqui é o trailer do game, olha os efeitos das habilidades, galera. E o mais interessante é que o jogo vai ser um jogo play to earn, é isso mesmo, é um RPG premium, é assim que os desenvolvedores estão citando o game, pois se trata de um RPG, assim como Genshin Impact, muito top, entendeu? NFT, nenhum outro RPG trouxe isso até o momento, tá? Nenhum outro RPG desse estilo aqui, né? Nem Tower of Fantasy, nem Genshin Impact, nem outros que a gente viu por aí, entendeu? Trouxeram o NFT pra um game desses. E a Estela Fantasy, né? O Estela Fantasy vai trazer o NFT pra vocês, vai trazer o play to earn, você vai poder ganhar dinheiro jogando esse incrível game. E eu vou falar tudo o que você precisa saber aqui pra você poder jogar esse game. Vou dar mais detalhes aí sobre o game, beleza? Então não pula esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, meu querido. E ativa o sininho porque vai ter muito conteúdo de Estela Fantasy aqui. E já quero convidar vocês pra assistir as lives nossas lá na twitch.tv.yakugameslive. Lá cola junto com nós aí, porque, mano, vai ser só conteúdo massa. Hoje eu vou até fazer uma live de Genshin Impact pra relembrar os momentos bons que eu passei com aquele jogo, porque agora vai vir um Estela Fantasy, né, pá? Então eu tenho que estar preparado pra esse tipo de jogabilidade aí. Bom, agora que você já viu o trailer do game, agora a gente vai entrar aqui agora um pouco no site pra eu mostrar um pouco pra vocês. A gente vê aqui que o site tá muito bem feito, muito bem elaborado. Tem aqui o White Paper, né? Tem os membros aí que estão participando, vai ter o Marketplace. Já tem o Discord e o Twitter, se você quiser seguir os caras, entrar no Discord. E já quero convidar vocês pro nosso grupo exclusivo de Estela Fantasy, tá? Grupo exclusivo de Estela Fantasy no Telegram, vai estar aí na descrição. Todo mundo que quiser participar, tá? Todo mundo que quiser reunir, compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento sobre o jogo, como farmar mais e também receber notificações dos meus vídeos, né, de primeiríssima mão que eu vou estar fazendo pra esse jogo aqui, né? Assim como também vou trazer muitas dicas relacionadas a esse jogo. Então cola no nosso grupo, tá na descrição aí, vem pra cá. Vou apresentar pra vocês mais um pouco do game. A gente tá vendo aqui a gameplayzinha aqui. Então, galera, aqui fala o seguinte, né? Deixa eu traduzir aqui, ó. Porque ninguém merece, né? Cadê meu tradutor? Olá! Ah, meu tradutor falhou. Mas tudo bem, não tem problema. Meu tradutor quis falhar logo agora. Deixa eu ver se eu dou um F5 aqui. Meu tradutor volta a funcionar. Vamos ver aqui. Não quer funcionar. O tradutor não quer funcionar, mas tudo bem. Eu leio em inglês, eu sou... Mentira, não sou fluente em inglês, não. Mas estamos aqui no mundo de Estela Fantasy, né? Você foi invitado, você foi convidado para o mundo de Estela Fantasy. Aos arredores, desconhecidos, asteroides, energias e algumas formas de vida humana, seguidos, criam dimensões de fendas do abismo e blá, 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 blá. Que agora eu estou dando aquela inglês que vocês conhecem, né? O Imbromation aqui, né? Mas é isso mesmo que vocês entenderam. Então a gente vai ter aqui fendas de abismo, né? Dungeons, como vocês quiserem chamar. A gente vai ter áreas privadas aí, né? Que vão ser nossas aí pra gente poder minerar, pra gente craftar, coletar materiais, entendeu? Explorar abismos exclusivos. A gente vai poder também craftar coisas, né? Craftar NFTs e outros recursos a mais aí que a gente vai poder reinvestir no nosso personagem ou negociar e a gente vai poder trocar NFTs aí dentro do game, né? A gente não tem ainda noção de como vai funcionar essa troca de NFTs, de, sei lá, se é personagens, se é itens, tá? Mas vai ter sim uma troca de NFTs aí até o momento. Não foi revelado muito a respeito. Se vocês quiserem ler o White Paper aí, vocês podem ler, ficar à vontade. Vocês que são especialistas aí em games NFT, né? Play to earn, porque eu sei o básico. Então, o básico pra mim tá ótimo. Eu não vou me aprofundar muito, a não ser que eu entre de cabeça no game. Mas aí eu vou estudar o game quando eu já estiver dentro do game. Eu não gosto de ficar lendo White Paper, entendeu? Eu não gosto de criar falsas expectativas, não. Eu olho o jogo assim, vejo se é um jogo promissor e aí eu anuncio ele aqui no canal. Pelo que eu tô vendo, é um jogo muito promissor aí, né? E não me parece ser um scan, não, tá? Parece ser um joguinho bem bacana mesmo. Tô confiante aí, até porque é um jogo magnífico, né? Pelo amor de Deus, os caras não vão gastar o tempo deles, a disponibilidade pra fazer um jogo tão bonitinho assim, né? Tão bem feito pra ser um scan, não. Eles vão queimar todo o nome da empresa deles, né? É uma empresa coreana aí, bem conhecida, né? Que eu esqueci o nome agora, eu vou falar daqui a pouco pra vocês aí. Então, prosseguindo aqui, a gente tem alguns personagens, né? Deixa eu voltar aqui. A gente tem a Linete, é uma espécie de maga, né? Que utiliza também arma, longa distância. A gente tem também a Laps, que aparentemente é uma mulher que usa lança. Tem essa informação direito. E nós temos a Ruby também, né? Que parece que utiliza espada, né? Não temos muitas informações a respeito dela também, não. Mas a gente pode ver, galera, que não estão todos personagens aqui, não. A gente pode ver que tem muitos outros personagens aqui, ó. Tá vendo? Essa mulher de azul mesmo, ó. Ela tem uma lança e ataca com gelo. Essa outra... Ó, essa aqui é a linha. Aquela... Essa aqui é a Ruby. Essa vermelha ali que apareceu é a Ruby. Essa aqui é a única que eu consegui identificar até o momento, né? No vídeo de demonstração. Essa loira aqui, ó. É essa primeira aqui, se eu não me engano, tá? É a Laps. A loira é a Laps. A de cabelo branco não é essa aqui, não, tá, galera? Não tá aqui, não. Essa aqui é outra. A de cabelo branco não tá. O que indica que vai ter novos personagens, né? Muitos outros personagens. E, possivelmente, esses personagens vão ser comercializados, né? Você vai poder comprar esses personagens aí pra você ir ao longo do game. Mas o que me deixa mais inspirado, mais motivado, é o fato de que realmente tem uma gameplay muito semelhante ao Genshin Impact. Galera, é muito semelhante mesmo, tá ligado? Os caras conseguiram trazer isso, né? Um método NFT pra um jogo muito semelhante ao Genshin Impact. E esse aqui vai ser, possivelmente, um concorrente, talvez ou não, de Tower of Fantasy, tá? Eu não acredito que seja um concorrente direto de Tower of Fantasy, porque Tower of Fantasy é um MMORPG. Esse aqui a gente não tem, não sabe se ainda, se é um MMORPG, né? Não foi pronunciado aqui. Fala que é um RPG Premium. Mas não sei se vai ter PVP. Não fui informado ainda. Depois eu vou estar pesquisando e vou trazer mais informações pra vocês. Então, a gente tem aqui, ó, algumas informações. Opa, drive da NVIDIA ali pra atualizar. Aqui a gente tem algumas informações do roadmap, né? Do jogo. O jogo foi sendo feito, papapá. E chegando aqui, né? Em maio, eles anunciaram agora. E o lançamento do jogo, galera, pra PC, já está previsto agora, tá? Em 2022, pra julho. É isso mesmo, mano. Julho, já temos o lançamento do jogo pra PC, tá bom? Então, fica ligeiro, porque, mano, 2022, julho, já tem, já, tá? Já tem, já, lançamento dele pra PC. E detalhe, já vão vender personagens NFT já, tá? Já, já tá aqui, ó, em maio a junho. Vai estar sendo aberto, né? A compra de personagens NFT. Então, fica ligeiro aí, tá? Pra você que investe, pra você que tem conhecimento aí, desses jogos aí. E seguindo aqui, né? Depois do lançamento do PC, nós teremos aqui também o lançamento pra... Ainda no ano de 2022, teremos o lançamento pra Android e iOS, tá? Então, primeiro vai lançar pra PC, depois Android e iOS. Não vai vir um atrás do outro, não, tá, galera? Infelizmente, vocês vão ter que esperar um pouquinho mais aí. A galera que joga nos celulares vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas, no entanto, né? Não tem problema. Se valer a pena, né? Se valer realmente a pena, tá tudo tranquilo. É isso que importa. Vamos jogar, vamos se divertir, vamos fazer grana. Porque o jogo é muito bonito, né? Na pior das hipóteses, você vai se divertir com o jogo. Isso eu posso te garantir, né? Então é isso, galera. Não tenho muitas mais informações no momento, né? A gente tá meio a pairar aí, né? Fui pego desprevenido. Vocês viram que eu gaguejei no início do vídeo aí. Não sabia nem pronunciar essa notícia. Eu queria trazer de primeiríssima mão pra vocês aí. Fiquei totalmente muito empolgado. Mas vamos, né? Ficar bem esperançosos aí em relação a esse game aí. Tomara que dê pra entrar free to play primeiro, né? Depois dê pra comprar um personagem. Não sei como é que vai ser. E se os personagens não derem pra entrar free to play no início, que pelo menos seja bem barato no início, né? Vamos ver aí como é que vai ser. Mas é isso, galera. Obrigado pela presença de vocês. Vou ficando por aqui. Beijão. Valeu. Falou. Fui. É nóis.